Você acompanhou aqui o drama de um mico que ficou ferido após ser atingido por uma descarga elétrica no bairro Vila Oeste de BH. Depois que o vídeo foi ao ar, dois rapazes se prontificaram, ajudaram o animalzinho. E você acompanha agora o final desta história. Minas Gerais, acompanha comigo. Vamos lá. Pessoal do Atelho Azaleta, o pessoal vendo aqui o Luan e o Michel vieram aqui resgatar o miquinho. Vamos levar o pessoal para um veterinário para olhar e, a seguir, o pessoal vai levar também para a Polícia Ambiental para tratar do que está acontecendo. Agradecemos a todo mundo que ficou insensibilizado com o nosso vídeo e tal. Está mais um animalzinho que está sendo salvo aí. Vamos correr atrás para ver se esse pessoal, esses órgãos aí, possam tomar umas atitudes melhores para poder preservar os nossos bichos. E o mais interessante mesmo é que aqui tem um miquinho que cabe na caixinha, tudo bem. Mas se fosse um leão, fosse um gorila, um egibóia, como é que a gente tem que cuidar desse animal até quinta-feira? Até a chegada do Ibama, do Polícia Florestal. A gente vai dar o nosso melhor aí para que tudo possa correr bem até quinta-feira, para esse animal estar voltando da natureza. O nome dele é Vitória. A gente vai dar uma vitória agora, nesse momento. Vamos dar uma vitória para ela. É isso aí. Mais uma vez, Rangel, a solidariedade, a união, sobretudo a união da TV Alterosa, do Alterosa Alerta com o nosso público, fez com que esse animal fosse resgatado a tempo por esses anjos de bom coração, hein, amigo? Exatamente, Stanley.